Barra de cano de esgoto para nós poder fazer um cagador na Itaçu. Vai, princesa, pega ele, princesa, vai. Vai parar lá em cima e ficar no bote, ó. É, mas vai sujar. Azar, né, princesa? Sujar nós lava. Pega o facão e bate na superfície dele inteira, girando por rumo, fazendo um monte de corte por rumo. Pegando de quina a quina, para a hora que entra o ar, a lona não... Ih, que delícia. Ih, meus amores. Vou sentar aqui comigo. Uhum. Vou levantar para trabalhar, você vai para lá, tá? O timpro nosso é como se fosse um monte de pelinho que fica em pé ali. Ele rasta o pé, para no ar e faz cinco perninhos no ar. Estou falando de você aqui, Godinho. Bom dia, bom dia, mandiocada. Turma, eu vou até virar a câmera. Faça o zoom. Olha isso aqui. Ele vai babando no vidro daqui até lá. Ah, mandiocada, estamos subindo para Itaçu, subindo com tubulação, florzinha, areia, barra de cano de esgoto para nós poder fazer um cagador na Itaçu. Turma, estamos subindo para tentar dar ajeitada. Tentar não, mas vamos. Já fazer instalação de sistema de esgoto, tem uma manutenção no telhado para fazer. Olha, tem serviço de monte. Hoje eu ainda não estou trazendo a pia, nem o vaso sanitário que eu ganhei do meu irmão, porque eu vou trazer na próxima e já preparar essa estrutura antes. Eu ganhei um pedaço de lona de um primo meu também, que não deu certo pegar ainda, e esse pedaço de lona vai ser o telhado do banheirinho que nós vamos fazer. Mas enfim, estamos no caminho, subindo para Itaçu, que está escondidinha lá em Riba. E por enquanto, turma, vamos para cá. Deixa eu tentar colocar esse trem. Eu preciso das duas mãos, foi. Ó, terceirinha do Fusquinha, deixa eu levantar esse aqui, turma. Agora vai ficar bom. Ih, não travou não, peraí. Então, trava o trem. Ah, o trem fica a travar, gente. Ah, meu Deus do céu. Já mesmo conseguiu arrumar isso aqui, dá uma apertinha aqui atrás. Hum, acho que foi. Torcei para o celular não ir tombando, porque ele vai tombando para trás e vai caindo. A Itaçu começando a aparecer lá em Riba. Música Turma, que saudade que eu estava disso. Ah, 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 ah. Assar o irmão no bote lá em cima para pegar o tupão. Ai, que doideiro. Vai, princesa. Pega ele, princesa. Vai. Ela vai parar lá em cima ó. E ficar no bote, ó. Olha lá. Eu vou continuar filmando. Lá vai. Nossa senhora, meus pneus maluca. Ah, que gostosura. Olha que delícia. Vem, princesa. Está feliz? Olha que doideiro. que saudade que eu tava de ver essa doideira de verdade e turma, o seguinte, tá aqui duas barras de cano de esgoto, cano pra pia escada e tem um negócio que a luz me deu quando eu tava lá na Inhamaní e que eu trouxe, turma um carpetão que ficava lá na sala o Tupan adora ficar deitado nisso aqui, eu vou esticar isso aqui lá dentro do chalé ai que delícia, mandio cara de verdade, e turma não tem ideia que bicho mas algum bicho entrou aqui no chalé e olha isso aqui olha essa pedra isso aqui é óleo, turma o bicho entrou olha aqui o jeito que roeu a ponta do óleo de soja aqui, turma olha isso aqui, aí achei os pedaços aqui tudo jogadinho assim mas turma, olha isso aqui mas roeu bem ruído não sei se é rato porque olha parece que juntou no trem aqui deu uma uma mordida a ponto de quebrar mesmo a ponta do trem olha os pedacinhos aqui jogadinho que foi caindo turma, que bicho que é não sei não mas eu cheguei aqui o óleo tava assim jogado aqui de lado aqui o própolis caído e o potinho de curry tava aqui no meio do trem jogado mas turma, olha isso aqui escorreu óleo com gosto pra pedra foda que fica essa mancha aqui agora não tem muito o que fazer pedra porosa vai ter puxado o óleo pra dentro vai ficar essa mancha aí agora por muito tempo enfim acontece e turma, seguinte já tô arrumando cama aqui dejeitando tirei a roupa de cama e isso começa a ir na loucura vou ter que filmar e o tapete turma eu vou colocar ele aqui com essa intenção de pôr a cadeira em cima e ter o espaço pro goidinho deitar gostoso que eu gosto de deitar aqui no tapetinho é mas vai sujar azar né princesa sujar não é lava né nossa senhora você tá todo moiado de bárbaro tô falando olha que coisa mais linda essa princesa tava com saudade e te ver correndo desse jeito nessa loucura que você fica né essa doideira que você fica daqui a pouco volta todo mundo cheio de brejo turma, seguinte vou acabar de ajeitar aqui tem que arrumar a cama descarregar os alimentos guardar essas louças que a gente lavou eu com a chuchu antes de ir dá aquela ajeitada na casa primeiro e aí eu volto aqui pra gente começar o serviço porque turma o primeiro serviço que a gente vai fazer tem um teste que eu quero fazer um treino que vocês compartilharam comigo aqui foi mesmo me mandaram aqui turma uma sugestão de um vídeo de um eu não sei se é aquele estailandês fazendo parede de bambu só que não é na parede que nós vamos usar nós vamos usar no telhado turma a medida que os bambus vão secando tem parte e como aquela cama interna que eu fiz aqui essa cama de bambu que eu tô falando a cama trançada aqui de bambu turma a água o fluxo dela não tá pra cá ele tá assim pra lá fazendo funil aqui em cima nesse pedaço e aí turma olha aqui dá tanto pra ver não tem água em cima porque vai vindo mas dá pra ver onde formou barriga durante a chuva olha isso aqui e aqui turma tá tendo um problema que eu já mostrei com vocês que é o seguinte aqui eu tive que fazer um remendo aqui eu tive que ai não vai tá tampado mas aqui atrás da janela deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no cantinho achei aqui ó também tive que fazer um remendo aqui nessa ponta tive que fazer um remendo por que desse remendo turma a folha quando ela cai a da embaúba principalmente ela cai com essa parte pesada fazendo assim ó e bater na lona sem ter uma cama inteiriça aqui embaixo ela atravessa tá furando mesmo o que que você tá chorando gudinho o que que tá acontecendo enfim turma o que que eu vou aprontar aqui agora eu tenho que fazer o teste tanto com o bambu fino e o bambu mais grosso o bambu sul né do imperial que o que eu vi que vocês me mandaram aqui o pessoal pega o facão e pega o bambu vou mostrar aqui no cano só pra ter uma ideia pega o facão e bate na superfície dele inteiro girando por rumo fazendo um monte de corte por rumo depois você faz uma linha de corte e abre isso como se fosse uma esteira mesmo aí só passa o facão tirando as partes onde tem o gomo do bambu né os gominhos dele pra deixar mais plano e turma isso aqui se der certo que eu preciso fazer o teste eu nunca fiz isso pra fazer essa cama aqui além de térmico a parte térmica realmente que não vai ter tanta troca de calor da lona pra baixo essa parte vai meio que isolar ela sendo uma cama completa turma se bater na lona vai ter madeira embaixo não vai fazer esse furo igual tá fazendo de atravessar sabe então turma primeiro eu vou descarregar tudo aqui ajeitar os trem provavelmente na par da tarde que a gente vai mexer com isso que já são 10 horas da manhã então vou ajeitar tudo arrumar a casa arrumar um trem pra comer tem que botar razão pra vocês ainda né apesar de ter água lá já coloquei água pra eles aqui trouxe ração tá lindo fusquinha tem que botar pra eles comer e turma daqui a pouco eu volto aqui pra nós fazer esse teste junto que aí eu vou fazer o teste tanto no bambu grosso quanto no bambu mais fino fazendo esse teste picotar e ver como fica se fluir legal vai estar lá aqui em cima nesse sentido agora em vez de botar as ripas nesse sentido nós vamos botar elas meio que diagonal vou vir pra cá pra explicar melhor fazendo o sentido de levar lá pro funil certinho pra garantir o escoamento de água mesmo sendo uma esteira ele vai ter leves ondulações como se fossem meus dedos unidos aqui a parte que vai rachar do bambu isso vai ajudar a direcionar o funil todo pra lá de água aí nós vamos ter que tirar a lona toda e eu já estou com outra lona aqui outra lona dessa que eu também arrumei que é essa aqui ainda é um pouquinho maior que essa essa aqui é 6 por 8 a que está instalada essa aqui é 7 por 8 talvez eu coloque uma sobre a outra ou até mesmo que é uma possibilidade que eu estou pensando de usar as duas a vantagem de uma sobre a outra é quem está acompanhando o canal em 3 pontos turma eu fiz um furinho na lona que é um aqui outro ali e outro lá pra poder garantir que a que o arame a lona quando fizesse isso aqui o vento entrar não estourasse então dá até pra ver a sombra aqui ó tem um arame diagonal de fora a fora nesse telhado indo até lá pegando de quina a quina pra na hora que entra o ar a lona não estufar e dar uma força contrária puxando o telhado pra cima então ela rebate nesse arame e volta rebate nesse arame e volta fazendo melhor distribuição de força enfim turma se eu colocar essa outra lona direto por cima eu vou tirar esse problema do arame e vou manter a segurança do não rebater porque a lona de cima ela não vai ter o arame vai estar inteiriça sem furo porém com esse arame embaixo fazendo essa proteção da lona anterior e essa lona fica uma segunda proteção uma segunda camada enfim mandiocada vocês sabem quem está acompanhando aqui tudo isso aqui o chalé inteiro surgiu sem um planejamento sem um negócio certinho foi sendo construído assim vai ser o telhado também aí a gente volta aqui pra gente ver como que vai ficar esse trem o furinho vai manter pra manter esse arame mas nós vamos ter que substituir essa cama desse telhado aqui se não der certo com a esteira eu vou cortar mais ripinhas assim quatro do bambu verde normal pra gente melhorar essa cama do telhado enfim deixa eu acabar de descarregar o fusquinho aqui turma casa arrumada e varrida coloquei o travesseiro um tempo no sol ali também deixa eu mostrar pra vocês um trem que ficou fartando também aonde que eu estou pensando em montar o banheirinho aqui e nós vamos lá dentro que eu vou mostrar pra vocês com os carpete dentro de casa carpete dentro de casa agora né princesa e os dois ficam lá deitaram o tempo inteiro tá espreguiçando porque tá chegando a hora da bagunça de novo depois do que a correria eu vou almoçar ali e escapotar os dois e turma aqui no cantinho é aonde eu pretendo fazer o banheiro pegando até na pedra ali né então essa pedra vai estar um pedaço dentro do banheiro um pedacinho de corte aqui aqui por baixo eu pretendo sair com esgoto e vão lá dentro que eu já mostro o carpete onde o esgoto vai passar né já arrumei cama tudo no jeito já fechei o mosquiteiro que o chuchu chama de sombrite aqui tudo arrumado já também então o banheiro vai estar aqui ó eu venho com o cano de esgoto nós vamos passar ele embaixo do fogão a lenha que já é aberto ali por baixo depois na que eu for ali atrás eu filmo de novo que eu já fiz essa imagem uma vez que nós vamos ter que parar mesmo na hora que for mexer nisso então ele vai passar aqui e aqui embaixo eu vou fazer um sisteminha de verme filtro nessa parte do bambu e vou fazer um ciclo de bananeira qual que é o maior problema aqui turma isso aqui ó bambu aqui foi onde eu tirei o bambu pra poder fazer a cama do telhado usei algumas varas também no bambu no chalé no telhado aqui também ó então turma ali eu vou ter que entrar provavelmente com o machado primeiro pra romper a raiz do bambuzeiro e aí sim tentar fazer a escavação de um metro cúbico mais ou menos ali pra fazer o ciclo de bananeira e só posicionar o tambor ele vai ficar sem estar enterrado mesmo ele vai ficar numa parte exposta mesmo e aqui turma olha ficou bom porque não fica a cadeira também cavucando o chão porque a medida que eu movimento a cadeira trabalhando no computador o pé ia cavucando o chão ali e os dois ficam deitadinhos aqui o topão fica deitado lá no meu pé vou ter um tapetinho aqui também na frente da bancadinha de cozinhar e um tapetinho em baixo da cama no pé da cama outro tapetinho ali porém com tudo entretanto o chinelo a noite não pode deixar aqui porque aqui a princesa ali pega e leva lá pra fora daqui a pouco falando nisso eu vou subir esse chinelo que eu deixei aqui que ela vai pegar eu tenho certeza ai princesa tem que ir readaptando a rotina agora com eles aqui de novo e que delícia meus amores que delícia vocês estão aqui comigo né cuidão esse aqui também é conhecido como GG é o goi delícia e essa aqui é a princesa delícia a PD o PD a PD aqui né a princesa mais linda e turma ah você não vai ter como quem está acostumado esse cara é a parte mais gostosa os vídeos lá no Nhamani também direto turma não consigo olha o canelinho esse pique foi o canelinho beija florzinho e turma deixa eu mostrar um trem aqui e contar outra coisa para vocês aqui eu peguei o facão e vou fazer o teste acho eu turma eu vou sentir aqui no teste peguei o tripé para deixar ali mas eu acredito que vai ser com o bambu verde mesmo esse bambu turma ele tem a parede muito espessa então até o golpe do facão do entrar e tirar vai ficar muito mais custoso eu vou fazer o teste inclusive para ver isso tudo né essa vara desse bambu que está muito grande mas com a toquinha menor eu vou ter que sair pular catapula de lá então vai com isso aqui mesmo e meu irmão acabou de me ligar tá vindo ele mais dois amigos nossos aqui acho que vão chegar até aqui em cima assim o carro dele é tração traseira também aí se todo mundo topar nós faz o vídeo junto aqui mas por enquanto antes de topar vamos testar vira a câmera vou colocar vocês aqui no tripé aí ficou legal o que é o chama só para brincar chama só para brincar agora eu vou trabalhar que delícia você está aqui comigo e você também ai galerinha vocês fazem uma farta ele está aqui junto para dar esse carinho para dar esse amor para estar trabalhando mas agora você me dá uma diferença eu vou bater aqui você pode falar fazer um favor vou levantar para trabalhar você vai falar fala que eles me entendem ah turma você está maluco que parte que eles faziam aqui vou dando golpe de facão aqui para o rumo mesmo e depois vamos fazer um rachado sem atravessar ela inteira pegando só uma parte aqui então agora golpe nesse trem bom turma agora a princípio vou pegar a marretinha para dar marretada no gomo que eu vi que vai ter que fazer isso mesmo já rompendo mandiocada para ser sincero não vou nem tentar nesse outro quer ver a facão usada aqui eu já cortei tentei cortar no facão é muito mais difícil o facão entrar e romper vai repica você está maluco eu vou gastar braço para raio vai sendo bambu verde mesmo deixa eu pegar a marretinha ali marretinha não é marquelo mesmo marquelo vai ser melhor mais fácil de manusear 1 1 não abre tão fácil não eu acho que tem que dar uma arretada antes vou pegar marreta mesmo para bater no gomo depois passar o facão para tirar o excesso vamos ver para bater de manusear o que o se o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Querendo ou não, vai me forçar a fazer amarração por cima. Amarração por cima, dá volume e faz barriga d'água de novo. Turma, eu vou experimentar rachar isso aqui no meio. Rachar o bambu no meio primeiro e depois fazer igual eu fiz para quem está acompanhando. Antes de eu fazer a mesinha de estudo ali era um sofazinho. E eu fiz isso. Rachei o bambu no meio e marretei os gomos. Vi marretando ele aqui em cima e depois fiz o encosto. Eu creio que fazendo assim vai ficar melhor. Eu vou pegar o tavara ali e vou testar. O melhor jeito é testar. Tem como. Assim ela fica mais igual. Eu vou bater tirando um pouco dos gomos com o pacão também. Assim. 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 acho que eu gostei mais do resultado assim trabalhando com a vara rachada no meio olha aqui deixa eu pegar para mostrar para vocês um detalhe as duas, essa aqui bambu inteiriço rachado sem ser no meio, com uma abertura ela está com a parte toda inteira e esse aqui rachado no meio, a outra metade ainda não fiz mas esse aqui é o principal essa daqui ela tende a ficar mais aberta e para fazer a amarração o que for fica mais difícil essa aqui, marretando vai ficar mais fácil eu acredito que nós vamos usar dessa forma agora pegar a vara de bambu rachar no meio não tem o que fazer quem é o dono do não tem o que fazer está chegando meu irmão, mas não tem o que fazer mesmo tem que rachar bambu um tanto bom para nós fazer o telhado inteiro primeiro turma, eu tenho que estar com isso aqui tudo certo rachar o bambu tudo, o suficiente para fazer tudo no telhado porque na hora que eu tiver com isso tudo pronto aí sim tira a lona coloca essa cama e coloca a lona novamente porque é algo que vai demandar um pouco mais de tempo tem que ser céu limpo então turma, eu vou provavelmente hoje a par da tarde vai ser rachar bambu meu irmão vai chegar turma, eu vou falar turma, tem que rachar bambu nós vamos conversando rachando bambu aqui mas enfim, mandiocada eu vou começar a pegar as varas de bambu trazer para cá para começar a se rachar ô mandiocada turma, não animou a aparecer eu respeito estão indo lá tá a galera indo embora lá já saindo e aqui turma enquanto a gente foi conversando eu passei um cafezinho também e já rachei um tanto de vara de bambu agora turma é a marretada nos gomos mesmo vou colocar ali em cima igual eu fiz sentar ali marretada varinha por varinha nós vamos ter que rachar mais um tanto ainda eu vou aproveitar para variar o corpo também o tipo de movimento vamos para a marretada agora que eu já rachei aquilo tudo e turma, que delícia é muito bom também receber vieram numa visita mais rápida mesmo trocamos uma ideia passei um cafezinho para nós daqui mesmo eles já pediram ah turma é foda o carro está ali ainda mas daqui mesmo conectar na internet já pediram acho que é paninho os trens lá com a Gavi no café com prosa por sinal eu sei que é gostoso mesmo já pediram açaí os trens que aí passa lá para comer mas enfim mandiocada eu vou ali marretar aqui as varas de bambu e nós vamos para cá vamos lá vamos lá Turma, já rachei mais um tanto de bambu aqui também já deixei no jeito o tempo está fechando de uma vez aqui atrás da mata está dando para ver a nuvem escurona mesmo, e turma, seguinte vou falar disso aqui mandiocada aqui, eu peguei para marretar os bambus, você fica não é uma, duas marretadas, é um tanto quantas marretadas não vai em cada vara de bambu dessa, amanhã é um tanto de marretada turma, isso aqui antigamente eu não usaria mas porém isso aqui chama abafador de ruído a orelha, nossa turma a medida com que não sei se vocês já ouviram falar como é que funciona mas o tímpano nosso deixei ele no cantinho que está armando chuva o tímpano nosso ele é como se fosse um monte de pelinho que fica em pé ali a medida que entra a onda sonora esses pelinhos vibram e faz a gente ouvir transforma em audição e turma quando o som é muito alto na vibração desse pelinho quando ele tomba vamos dizer assim meio que quebra imagina realmente sendo minha mão aqui de repente um dos pelinhos tombou isso vai diminuindo o seu poder de audição turma, não só aqui na marretada na roçadeira na motosserra que tem um ruído maior eu ponho o protetor auricular mesmo ah, você vai ficar surdo de uma hora para a outra não é aos poucos devagarinho aí você chega mais velho hã? hã? fone de ouvido chuchado na orelha com volume no último eu odeio fone de ouvido de verdade mesmo turma, para mim isso aqui é uma forma de autocuidado como eu comentei antes eu não usaria muito pelo que eu aprendi até para falar que é machão eu não vou pôr esses trem não não colocaria nem óculos a maioria do pessoal na roça dos mais antigos realmente não usa não usa nem óculos muitas vezes quando está com a roçadeira ali com a lâmina girando a 11 mil rotação por minuto que trem bate no negocinho vai no zóio aí não tira proteção porque atrapalha de ver onde está roçando turma, isso seria a forma com que eu faria antes não cuidando de mim me expondo a um risco desnecessário me colocando em perigo aqui é uma lesão pequena que vai com o tempo tirando a audição chuva chegou tirando a audição você vai perdendo devagarinho essa audição e mandiocada quando eu falo com vocês que eu estou compartilhando na jornada do autocuidado esses meus processos turma, é uma das primeiras coisas que eu faço hoje deixa eu pegar as lâmpadas aqui para não tomar chuva está tudo em cima do fusquinho carregando mas turma antes eu não tomaria esse cuidado comigo como eu falei que acho que muito pela forma que eu aprendi pela forma com que é a maioria do pessoal na roça como se fosse até é assim mesmo que faz é desse jeito porém quando eu falo que na jornada do autocuidado eu compartilho técnicas conhecimento e a experiência que eu tenho colocado em prática turma é um processo você conseguir se colocar em primeiro lugar o seu bem estar o seu autocuidado me responsabilizar por exemplo pela minha ação de estar ali marretando aos pouquinhos vai quebrando esses pelinhos do tímpano e você vai perdendo a audição aos poucos é minha responsabilidade cuidar disso tem o protetor auricular que está ali por que não usar turma quando eu falo de coração mesmo que é um processo de ação por ação você aprender a se cuidar colocar o seu próprio bem estar como prioridade para mim turma eu falo de coração a jornada do autocuidado a minha intenção em tudo que eu compartilho lá nas mais de 50 videoaulas nas apostilas é que você consiga colocar como seu propósito de vida o seu autocuidado você se sentir bem o seu próprio bem estar então esse convite eu quero deixar aqui clica no link depois aqui da jornada do autocuidado que você vai ser direcionado para um vídeo nesse vídeo eu conto um pouco mais da minha história conta um pouquinho de como funciona toda a jornada do autocuidado turma eu falo de coração mesmo é algo que eu desenvolvi por mais de um ano de trabalho com muito amor e respeito mesmo primeiro por mim eu estou lá compartilhando o que eu tenho feito na minha vida nos últimos 6, 7 anos aprendendo aos poucos priorizar o meu bem estar eu me sentir bem eu estar bem e turma entra aí para você conhecer depois que é melhor do que eu falando vai lá para você experimentar a ação você tem garantia de 7 dias se você sentir de vir com a gente talvez você não goste da videoaula por algum motivo você tem garantia mas eu te afirmo você vai gostar porque eu estou lá de verdade e você chegando lá junto nessa jornada do autocuidado eu te garanto você vai ver eu de coração aberto de peito aberto compartilhando conhecimento compartilhando técnica mas o principal compartilhando experiência como eu tenho experimentado isso no meu dia a dia e turma por hoje chuva chegando já são 6,10 até 6,50 dá para marretar a trem que ainda que está claro mas com chuva eu já vou ajeitar vou comer uma manga uma laranja que agora que eu estou com fome tirar um tempinho para estar junto com a criançada vou editar um videozinho para nós hoje à noite porque eu quero dormir mais cedo para amanhã 5 horas da manhã vai estar marretando aquilo ali e turma olhando a quantidade que já foi essas daqui já estão marretadas aquela lá tudo eu vou marretar ainda e tem todas essas ripas que estão já na cama aqui turma eu vou reaproveitar elas não tem sentido eu substituir todas então essas que estão aqui também depois na hora que for fazer a manutenção do telhado eu tiro elas marreto e a gente vai reposicionando depois porém é um serviço que vai ser para amanhã com uma condição ainda se o tempo amanhecer firminho tiver de sol mesmo que aí nós entra com isso porque nós vamos ter que descobrir o chalé inteirinho tirar a lona toda na mão de ocada acho que essa era a partilha de hoje chegando na Itaçu com muita festa com muita alegria é a coisa mais gostosa do mundo de verdade eu ver os dois na loucura que eles ficam eles estão acordando agora aí parou o topanho vai fazer cocô xixi aí ele vai dar a pernada para trás eu vou virar a câmera para filmar para filmar eu né mas turma aquele rasta o pé assim ó ele rasta o pé para no ar e faz assim com a perninha no ar estou falando de você aqui Godinho é estou contando as suas peripécias é muito gostoso de verdade que delícia que é trabalhar estando junto com eles aqui estava marretando bambu ali todo suado aí vem ele para do ladinho ficoiando assim o que foi Godinho aí vem de ladinho eu chamo e veio lambeu o suor da cara vem cá vem aqui deixa eu te dar carinho deixa eu te dar carinho deixa eu te dar carinho hum essa coisa mais gostosa nossa turma que saudade e que falta que estava fazendo estar com eles junto aqui dando esse carinho né Godinho GG ô GG um gordinho gostoso conta com você é um gordinho gostoso mais gostoso do Brasil hum e turma seguinte eu vou ali fazer uma ligação para o Chuchu também depois eu vou ligar para o corpo também para dar uma ajuda para ela que ela me pediu pelo WhatsApp irmão Diocado não esquece não está fazendo sentido você não está compartilhando esse projeto de recomeçar a vida do zero antes chegamos aqui sem água encanada sem energia sem sinal de celular sem Wi-Fi agora já estamos com energia com Wi-Fi temos água encanada provisória mais fluindo temos teto só não tem sinal de celular que eu não tenho o que fazer tá galerinha lá na gruta não esquece não turma compartilha o vídeo que você mais gostou mesmo uma live que possa ter agregado tem muita live muitas pessoas nas lives que a gente tem feito que tem falado o quanto que as minhas partilhas na live contando um pouco do meu processo também de aprender a me cuidar e lá na jornada do autocuidar turma é esse processo estruturado tem uma linha pra você poder seguir desde como a gente aprende como ser humano até o processo de você se autoresponsabilizar se autoconhecer ter autodisciplina auto amor e autocuidado pra você poder desenvolver isso tudo pra sustentar de maneira genuína o seu autocuidado como uma rotina na sua vida então turma não esquece não compartilha aí mesmo e depois clica aqui no link da jornada do autocuidado pra você conhecer um pouquinho mais e se você sentir a gente vê ela do outro lado na jornada do autocuidado mandiocada amanhã a gente se vê aqui espero eu aqui arrumando telhado beijo mandiocada e aí Legenda Adriana Zanotto